Boa tarde, boa tarde, começar um novo vídeo Vamos lá, tchutchu Ae, tio zé Batecer motocad, qual lugar? Batecer ela, senão eu vou ficar a pé O Fernando da Restao quer que espere Né? Ele que espera um pouquinho Eu tô achando que eu coloquei a mercadoria dele aqui Então eu chego no Poço do Rui Já abasteço lá, depois já volto pra loja Abasteço lá e já vou pra loja, olha Já vou pra restauranteza, entrego lá Acabou, já volto Agradeço ao seu acesso no meu canal No meu nome é Guilherme Paria Eu sou diretamente do Hora de Jornal da Vale Paraíba Interior do estado de São Paulo Tamo junto, tamo junto misturado Mas nunca complicado, certo? E vamos abastecer E ae, beleza? Tá gravando Tá? Beleza, vou pôr assim Beleza Firme e forte Firme e forte Muito trampo Muito trampo Tem o Fernando Fernandes de Oliveira Ele nasceu aqui, é daqui Ele foi pro Estados Unidos com, deixa eu ver, uns 10, 18 anos atrás Tá acessando o canal meu, tá assistindo os vídeos meu Falou Falou, Juliano Falou Bom serviço, devagar, hein Falou? Falou Ae, Fernando E ae, boa tarde, bom? Beleza? Foi 30 reais pra mim, fazendo favor Gasolina comum, 30 reais, fazendo favor Vamos lá Vamos lá Taitaruguinha Tá 3h28 29 litros? Tá bom o preço Tá bom Opa Não tem mais esse cedo que é? Não, não tem não Ah é? Eu passo aqui direto nem óleo Porque a vez tem que ir pra Taubatéia, São José, Moreira César Aí nem óleo Hoje colho, olhei, vou pôr aqui pra me cimentar 3h29 Ó, vai, aqui é lotado o dia inteiro, cara Que vende pra caramba, hein Então, assim que é bom E quando tem o movimento, é bom que a gasolina não para no tanque, lembara Todo dia, cara É, assim que é bom Ela não chega pra Taubatéia É, ora Tá sempre renovando Deixa eu ver uma notinha comum pra mim Enxerguei essa antena Que época de pipa a gente esquece Mas Depois eu calibro o pneu dela Vou calibrar agora não Ah, eu lá Show de bola Deixa eu virar aqui pra liberar o taxista Tá eu aqui, ó Show Senhor, muito obrigado Bom serviço, viu Agradeço a você que acessa o meu canal Que assiste o meu vídeo Meu nome é Aguirre Faria Falando diretamente de Guaratiguetá Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo Estamos juntos, misturados, mas nunca complicados Ah, agora sim, tio Lá na retalte Ontem teve um carro aqui e capotou aqui, ó Deixa eu ver se eu vejo a marca do capotamento Não, não apareceu mais aqui Não apareceu mais aqui, capotou Olha que eu liguei a câmera pra ele poder gravar Ela tava no último risquinho do... Na bateria, zerou Aí, tio Não era pra mostrar, então Se não era pra acontecer Não vai pro ar Certo? Lá vamo nois, lá vamo nois Um pouquinho ali pra estar meio nervoso Ah, é brincadeira onde você vai, né, filho Já pelo menos setinha, né Já a gente tem bem Suspeita a viada, né A gente tem gente boa E aí, beleza? Boa tarde, boa tarde Sempre fazendo a revisão, ó A viatura da polícia militar É, tá na revisão Quinto pio, quinto pio, deixa eu ver, não sei, o quinto pio é a escola especialista e a aeronave, onde eu tenho vontade de passar lá e gravar, naquele idião que tá na entrada. Meus amigos, chegou pra trás quase que eu cheguei lá, tava cheio, o comercial da piada, não deu pra mim, mas tá bom, beleza, valeu. Pará tio, presta atenção no movimento, pará para o pedestre, tá louco, agora eu tô na moto, é que a puta eu sou pedestre, não respeitar, não suspeita a entrada, tias do tiozão, não adianta-la, tá ali, meia, dois, então não suspeita a entrada. Olha tio, não sei, do nada, se você não tá vendo, tio, dá pra procurar pra ir embora, se não, tio, tá louco, se sou eu. Pará, 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 e vou olhar a caixa, tio, tô achando que o material da RESTAUQUER não pus aqui, tio, não pus, quer ver, ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não tá aqui, tá lá na loja, vou ter que ir lá buscar, tá bom, faz parte, esqueci em cima do balcão. Vamos voltar na loja pra pegar. Apresta, inimigo da perfeição. Apresta, inimigo da perfeição. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora o tiozão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL